Vamos fazer uma arvorezinha minimalista para pendurar na nossa porta de Feliz Natal? Para fazer a nossa arvorezinha, eu vou utilizar tampinhas verdes, uma douradinha, restinho de aveia vermelho e um pedacinho de arame para fazer o ganchinho, para poder pendurar na porta. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer dois furinhos com a pontinha da tesoura em cima de uma das tampinhas, que é a tampinha que vai ficar em cima. Vou pegar um pedacinho de arame, enfiar nos furinhos e aqui embaixo eu vou dar um nozinho em cada um dos arames. Prontinho. Aqui é o lugarzinho onde vai pendurar na porta. Aí agora eu vou pegar as duas tampinhas seguintes dessa e vou colar uma na outra. A seguinte eu vou colar nas duas. Então eu vou ter que passar cola em dois lugares, nessa daqui ou aqui e aqui. Então, ó. Aí agora eu vou prender as outras tampinhas. Eu vou fazer assim, eu vou colocar essa embaixo e depois eu vou prendendo as outras. Essa daqui eu vou usar dois lugares para colar a tampinha. Então vai ser a mesma coisa. Fixei aqui. Agora eu vou colar uma tampinha de um lado e uma do outro. Começa com uma, depois duas, depois três e depois quatro. Agora essa vai entrar aqui. Essa aqui eu vou colar nessa e nessa. Então eu vou ver mais ou menos aonde é. E colocar a cola quente aqui. Agora é a terceira tampinha aqui, ó. Mesma coisa. Eu vou colar essa daqui, aqui e aqui. Então eu vou passar a cola de um lado. Agora as outras tampinhas vai ser uma aqui e a outra aqui e depois duas dos lados. Então o que eu vou fazer? Vou colar primeiro essa em dois lugares. E agora é a douradinha que vai ser o vasinho. Se você quiser, você pode colocar coisinhas coloridas, mas basicamente ela já está pronta para ser pendurada, ó. Mas se você quiser dar uma enfeitadinha nela, você pode ir colocando a cola. E prontinho. E também uma arvorezinha para pendurar na porta. Feliz Natal! Se você gostou, compartilhe, se inscreva no nosso canal e acompanhe os nossos próximos vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?